Eu fiz a primeira Casa Cor em 2001 e hoje, depois de 20 anos, aqui é um espaço completo, né? Eu fiz um loft que eu tenho sala, cozinha, varanda gourmet, quarto, suíte, então assim, é toda uma trajetória mesmo, é todo um caminhar, né? Não só de carreira, mas mesmo dentro da Casa Cor, são 20 anos muito marcantes. E aqui tem muito, assim, muito de mim, porque esse ano eu quis marcar essa trajetória de 20 anos, contar um pouco da minha história. Aqui tem muito de tudo que eu gosto, elementos que eu sempre trabalhei, né? Eu sou mineira, então eu sempre carrego essa história, assim, sabe? Da madeira, da pedra, eu gosto muito do verde, obra de arte. Então essa Casa Cor, ela é muito especial pra mim. Aqui tem tudo que o meu escritório acredita, né? É um conceito mais atemporal, a gente segue tendências, mas essa tendência de uma maneira que atualize o projeto, mas não que ele fique datado, é um contemporâneo, mas assim, cheio de vida, né? Porque a Casa hoje, eu acho que ela foi ressignificada, né? Com todo o momento que a gente tá vivendo, então a Casa hoje, ela tem que ser muito mais acolhedora, muito mais aconchegante. Então são hábitos até que foram mudados. Então toda essa ressignificação da Casa, eu acho que ela tá aqui, sabe? Ela tem um pouco de tudo que representa essa trajetória e essa história. Então eu quis trazer uma cor, assim, que trouxesse paz, tranquilidade, por isso o loft, ele é todo branco. E eu usei a mesma cor, tanto nas paredes quanto no teto. É toda uma cor chamada porcelana, é uma setinada, eu gostei muito porque ele integrou as paredes com os painéis de madeira, né? Que é tudo na laca branca também, a cozinha. E um contraste que eu quis fazer, um contraponto, são esses metais da DECA, que é uma novidade, né? Que são metais na cor negra, né? Agora, que é um lançamento. Toda a parte do banheiro, ela foi escolhida a cor preta. Então é muito interessante, assim, esse contraste. O banheiro é todo branco e os metais todos no preto. O uso de materiais é uma coisa, assim, que tem uma memória afetiva pra mim muito grande, né? Então, como eu tô contando a minha história aqui nesse loft, esses 20 anos de trajetória de carreira, então toda a minha memória afetiva tá aqui, né? Então isso tem um significado muito importante, né? Com toda a bagagem que eu tenho, eu carrego isso. Então todo projeto meu, por mais que ele seja sofisticado, ele tem um pouco dessa rusticidade, sabe? Nessa memória afetiva, porque é uma coisa que conta a minha história, né? Faz parte da minha trajetória, faz parte da minha vida. E esse loft, como ele tá representando toda a minha carreira, então está muito presente aqui. A minha memória afetiva tá muito aqui nesse momento. A minha memória afetiva tá muito importante. A minha memória afetiva tá muito importante.